O cara fez outra C4, quase que me matou, velho. Ai, cara, ela tava em cima já. Corta tambor, velho. Achei ele jogar. Um agente das forças inimiga. Não é só, transporte. Ui, jogamos! Vai te explodir, tem moral, velho. Vai se ferrar, velho. Ai, ai. Coloquei o cu. Coloquei o cu. Cozinha tinha um, cozinha tinha um. Ó, tá colocando tudo. Ele é um ultimo agente aqui. Olha isso, mano. Meu Deus, velho. Ele é alguém atrás de vocês. Tome, mano. Força-se. É um plotar no escado. Abrindo. Boa-a-a! Vamos lá Restam 15 segundos 10 segundos restantes Restam um agente das forças inimigas Desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador Um agente aliado, restante A porta do AKP Um agente das forças inimigas Um agente aliado Correu, foi pro clante, os dois nendo bomba Um plantando e outro dando AKP Avança, agora tem que avançar no snipe Inimigo desativando uma bomba, desabilitando os ativadores deles Desativação totalizada, proteja as bombas e desabilite os ativadores Ainda restam um agente inimigo vivo O Ness, o pique foi aqui ou o filão não corta? O cara da jaqueta? Nossa, eu vou fazer minha tática Preciso que alguém pegue a mira pra cima Deu papel pro manolê Meu amigo, fecha o fogo Tchau, velho Pou da minha opção? 20 de inimiga porra do jeguer A gente tem um agente das forças inimigas Lenda velho, o cara puxou lá debaixo velho, lá debaixo eu morri mano Ah, desiste isso aí, não tem como não Aonde vida mano? Tá pra esquerda Aliados eliminaram as forças Não, não tem como não, pode mudar que não será uma granada Saiam! Regadores! Preparando carga de impacto O desativador não está mais sob sua parte Granada flash nele Inimigos neutralizados Ativando o drone A gente vai Vá uma roca com o banheiro Vai 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 Aliados eliminaram as forças inimigas Hora de abrir uma nova entrada Mano, ajuda lá, vai ter mais talas Um inimigo restante Inimigo restante